Música Olha, essa é a vida que eu mereço Essa é a vida que eu mereço É pra isso que eu aguento jobs É pra isso que eu só ouço meu filho juro com o poço falando não o dia inteiro Vou ficar aqui relaxando muito porque amanhã dia promete Vou cansar bastante, mas vai ser muito bonito Ai ai Tô aqui relaxando enquanto o Jobs não chega Pra me chamar pra gravar porque são 4 quilômetros e meio de passeio Tô aqui num lugar muito bonito chamado Boca da Onça Aliás, muito obrigada ao pessoal da Boca da Onça Precisei pagar esse passeio Vai parada lá, vai lá Você quer saber o que aconteceu com essa foto? Olha lá no meu Instagram que você vai ver essa foto agora, tá? Vai lá É assim? Abre a boca Para quieta Sua vez, vai Vai, vai fazer Ai, pelo amor de Deus, tá chorando demais Esse é o meu grande teste Tem que passar pra aquela cindinha ali Chegar vindo a dançar Aí o Jobs vai querer fazer Vai, Jobs Tá vendo? Abre a dançar 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 A gente tá aqui, eu quero aquela treinagem A gente tá aqui, eu quero aquela treinagem